E o fim de semana foi encantado, muito animado em São José, né? O grande show da família Lima reuniu milhares de pessoas que curtiram, aproveitaram a linda decoração de Natal. Um show incrível, né? O Alis Amaro foi conferir de pertinho para trazer para a gente uma reportagem. O público se divertiu na mega estrutura montada na Avenida Beira Mar de São José no último sábado. No palco, grandes atrações. O Papai Noel, mesmo com a agenda lotada nos últimos dias, fez questão de comparecer. Eu quero que este ano a gente olhe muito os nossos corações para fazer sempre o bem. A todos que puderem chegar a esta mensagem. Feliz Natal! Depois que ele desceu do palco, fila grande para tirar foto. E quem já conseguiu, já fez o pedido pessoalmente. Você falou com o Papai Noel? Sim! O que você pediu para ele? Uma salta! O que você pediu? O que você pediu para o Papai Noel, Maria? O carro da barra. Eu pedi um copete eletrônico. Como professora, eu defendo esses movimentos, esses momentos que a gente pode integrar a sociedade novamente a um espírito cultural. Enquanto isso, em frente ao palco, a garoa não atrapalhou em nada a festa. A animação falou mais alto e várias atrações embalaram quem não arredou o pé. Como o som da turma do Quinteto S.A. que levantou o público. Apai do Papai. Agora segura! Segura! Não teve chuva que mandou o pessoal embora. A gente está muito feliz. E, pô, parabenizar toda a organização desse evento maravilhoso. Primeira vez que a gente está participando desse Natal da Magia e espero que seja o primeiro de muitos. São José realmente está inspirada neste Natal. Vários espaços na cidade compõem a programação do Natal Iluminado. Da casa do Papai Noel, a árvore gigante de 23 metros de altura, na beira-mar de São José. Está rendendo foto atrás de foto. Ficou muito legal a decoração. A Prefeitura está ali, parabéns. Ficou bem bacana mesmo. O Natal Iluminado oferece esse presente para a cidade de São José, que é o show nacional com a família Lima. Que traz a família reunida, que a gente pode trazê-los para que possamos juntos confraternizar esse momento tão mágico. O evento Natal da Magia, que reuniu artistas locais e show nacional com a família Lima, contou com recursos do PIC, o programa de incentivo à cultura do governo do estado. Através da Fundação Catarinense de Cultura e dos apoiadores, foi possível oferecer esta festa de graça. Eu cheguei aqui, eu fiquei encantada. Quando eu cheguei na portaria ali, eu falei, tem que pagar para entrar. Não, não paga nada. Eu digo, eu não acredito que não paga nada. Não, é de graça. Eu digo, uuuh, aleluia. É maravilhoso, porque traz o benefício da cultura, da transformação social, gratuitamente para a população, que está desfrutando não só de shows, mas de oficinas educativas, de pintura, de desenho, de regressão infantil. A prefeitura de São José diz que pretende fazer mais ações culturais, como esta. Nós vamos fazer o melhor Natal que São José já teve. O ano que vem a gente pensa de novo. Mas é importante, porque a população carece disso. Quem passou a pandemia, o perrengue que nós passamos, isso é tempo de esquecer, de reforçar as energias e que desejar um Feliz Natal para todas as famílias e que venha 2024 com muita saúde. Família tem tudo a ver com Natal, né? Ainda mais se for uma família afinada como essa. A gente está muito feliz. A gente gosta demais de Santa Catarina. Faz muito show aqui desde o começo da carreira. Ritmo perfeito para inspirar os desejos de Natal e animar a chegada de 2024. Parece que está todo mundo com o coração um pouco mais aberto, um pouco mais disposto a ser feliz e tal. E a gente ama isso e a gente tenta fazer com que com a nossa música esse sentimento não fique só preso. Natal mais dure de dezembro a dezembro. Natal mais dure de dezembro a dezembro a dezembro a dezembro.